Até amanhã dia 14 a paróquia Santa Irmã Dulce dos Pobres está realizando o tríodo em comemoração a celebração dos quatro anos de canonização de Irmã Dulce. O repórter Vinícius Mecenas vai mostrar pra gente a celebração e trazer mais informações sobre a programação. Olá Vinícius, boa noite! Oi Sara, muito boa noite pra você e pra todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado na TV Atalaia. Pois é, essas celebrações começaram ainda no dia 12 agora de outubro e segue até amanhã. Então é uma programação em homenagem a esses quatro anos de canonização à Santa Dulce dos Pobres. Ela que foi canonizada lá em outubro de 2019, é uma festa linda. Ela foi canonizada ainda no Vaticano, na época ela teve até dois milagres reconhecidos. Então claro que aqui em Aracaju, na zona de expansão, no bairro Aruana, estão acontecendo essas festividades. Eu estou aqui agora com o padre, o José Lima, pra gente entender, padre, como é que está sendo esse tríodo, né, que se encerra amanhã. Boa noite pra você. Boa noite Vinícius, boa noite Sara e todos que estão na TV Atalaia conosco neste momento. Na verdade nós fizemos esse tríodo e faremos todos os anos para celebrar o aniversário de canonização da nossa padroeira. Lembrando sempre que esta paróquia é a primeira paróquia do mundo dedicada à irmã Dulce. Portanto temos o dever de sempre homenageá-la, referenciá-la, mas de louvar sobretudo ao nosso Deus. Por isso fizemos esse tríodo, começando ontem com a festa de Aparecida e vamos terminar amanhã sempre recordando que Santa Dulce dos pobres começou a sua vida religiosa entre nós aqui em Sergipe e o seu milagre primeiro foi operado também aqui em nós em Itabaiana. Logo, apesar de nascer na Bahia, Dulce é tão sergipana quanto baiana. Padre, hoje já teve um momento de adoração ao Santíssimo, daqui a pouquinho vai ter a Missa dos Devotos. Isso porque todo dia 13 de todos os meses há essa Missa dos Devotos justamente à Santa Dulce. Exatamente, Vinícius. Todo dia 13 de cada mês, o ano todo, nós temos essa Missa dos Devotos de Santa Dulce que já ficou trilha adicional e vai continuar assim sempre. E a cada vez que nós celebrarmos em outubro a canonização dela, faremos sempre um tríodo para homenagear cada vez mais esta que foi escolhida para ser a nossa Padre Luíde e nós a venderamos com muita precisão e com muito bom gosto. Inclusive a paróquia acaba arrecadando alguns alimentos que são doados através das promessas para esses alimentos serem destinados a algumas famílias, cerca de 200 famílias que moravam antes na ocupação das Mangabeiras, aqui próximo no 17 de março. Exatamente, Vinícius. Nós temos essas famílias cadastradas e mesmo durante toda a pandemia, graças a Deus, nunca faltou uma cesta básica para os nossos irmãos que ainda carecem disto. Vamos continuar fazendo isto, enquanto houver irmão necessitado e irmã necessitada, nós faremos a distribuição de cestas básicas e também de kits de higiene, de leite, etc, todo o primeiro sábado do mês. Então vamos finalizar fazendo o convite, quem ainda não veio hoje, ainda dá tempo de vir amanhã, fica aqui na região do bairro Aruana? Exatamente. Quem não veio hoje, quem não veio ontem, amanhã a bíblia será às 17 horas, como todo sábado a bíblia será às 17. Então quem não veio, venha para prestigiar a nossa Padre e louvar o Senhor nosso Deus. Padre José Lima, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo belo trabalho e olha, Sara, viva a Santa Dulce dos Pobres, viu? Volto com você. Obrigada, Vinícius, viva a Santa Irmã Dulce dos Pobres, sim.